A polícia civil vai investigar o que teria causado o incêndio que destruiu uma casa no Jardim Itapema, zona norte de Rio Preto. Uma jovem de 19 anos ficou ferida por conta das chamas. O incêndio teria começado por causa de uma falha em um equipamento eletrodoméstico em um dos quartos da casa. A perícia esteve no local e o laudo deve ficar pronto em 30 dias. Mas Fernando conta que acordou já com o calor das chamas. Eu assustei, acordei com o fogo do meu lado, pegando fogo. Aí saí assustado, gritei na sala aqui, falando para mim que estava pegando fogo. Voltei para o quarto, só que estava pegando muito fogo. Na casa estavam ele, a irmã, a mãe e um tio, portador de necessidade especial. A irmã foi a última a conseguir sair do imóvel. Parte do forro de PVC caiu sobre ela, causando queimaduras de primeiro e segundo graus. Ela foi internada na Santa Casa da cidade. Quando a família saiu da casa, os momentos de desespero ainda não tinham terminado. Eles não encontravam as chaves do portão e o fogo estava cada vez mais forte. Os vizinhos se mobilizaram para arrombar a entrada e jogar água para tentar controlar as chamas. Aí os meninos estavam estourando o portal e nós ficávamos borrachos, tentando apagar o fogo. Mas a prioridade nossa na hora mesmo era tirar o pessoal de dentro da casa. No dia seguinte, com o cenário de destruição e tudo perdido, a família continua contando com a ajuda de amigos para recomeçar. A gente está tendo ajuda, a gente está precisando de material para construir de novo. A gente está tendo ajuda de amigos, vizinhos. Maria Cristina Rodrigues, de 19 anos, segue internada na Santa Casa de Rio Preto. A previsão de alta é para amanhã. E olha gente, quem puder ajudar a família para a reconstrução da casa, pode ligar no 17 991 97 0273 ou 17 992 55 21 66. E olha gente, quem puder ajudar a família para a família para a família para a família para a família.